Amor perfeito. Últimos capítulos. Cândida sai de cabeça erguida da cadeia como nova prefeita de São Jacinto. Eu saio da cadeia direto pra prefeitura. Vamos lá, Cândida! E Érico revela a Marê que o testamento que Gilda apresentou para ficar com todo o patrimônio de Lionel é falso. Não foi o seu pai quem fez esse tal testamento. Como? Esse documento foi registrado em cartório. Eu sei. Mas esse testamento é falso. Hoje, amor perfeito.